Música Como estamos com a montagem? Precisa de ajuda? Não, já estamos quase finalizando. Música Lindo? Maravilhoso. Cada dia que passa, de acordo com a decoração, tá? Maravilhoso, parabéns. Música Não, agora ela vai ficar 101% feliz, porque ela já tinha gostado, aí ela falou, coloca um toque de marsala que o noivo vai ficar feliz. Ah, tá, porque na decoração dela era tudo amarelo. Tudo amarelo, arrasou mais uma vez. Música Tá lindo, né? Tá do jeitinho que você pediu, altinho, lindo, está perfeito. O André já está aqui, está com os padrinhos, está tudo 100%. Música Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tá tranquila? Olá, prazer, eu sou a André, assessora. Vou estar com vocês até as 3 da manhã, 3 e meia. Música Eu sou a André, assessora do casal. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês, um dia tão importante, né? Uma coisa que a noiva pediu muito, para que vocês fossem bem devagar no cortejo. A outra coisa, as mulheres, na hora de entrar, pegarão no braço direito do seu companheiro. Quando a noiva for fazer os cumprimentos, na hora de abraçar a Nath, não abraçar por cima do véu, porque é perigoso o véu cair lá na frente. Então vocês vão começar os cumprimentos de fora, pra dentro. Acabou? Vai dar um beijinho na frente, se encontra, dá um beijo, troca os lados. E começa de novo. Chegando lá na frente, você dá um beijinho no rosto da sua mãe, dá um beijinho no rosto da vovó. Você vai ficar parado, olhando a entrada dela. Quando ela estiver chegando, você vai ao encontro, já perto do último banco, cumprimenta o seu sogro, dá um beijo na festa dela. Música Deixa eu ajudar vocês, querida. Vem pra cá, pega na mão dela que eu ajudo. Chegando lá na frente, o André vai vir, vai cumprimentar o seu pai, o pai vai te dar um beijinho no rosto, o André vai te dar um beijinho na testa. E aí na hora dos cumprimentos, sempre começa, você cumprimenta do lado dele, e ele cumprimenta do seu. Depois dá um beijinho, troca, começa de fora pra dentro. Música Música Então o Maurício vai distribuir, ela já acesa, bem pra cima. O casal vai passar pelo meio, eles vão fotografar, vão filmar. Acabou as fotos, a gente vai passar retirando as varetas de vocês. Música Agora, onde tem os ombrelones, as mesas, aí vão descer a rampa, o buquê lá em cima, toda feliz. Rezo agradecimentos, devolvemos o microfone, vamos pra mesa do bolo, brinde, corte simbólico, foto, pais e padrinhos, aí vocês estão liberados por juntar. Música 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 Música